Coração, cuidados e prevenção. Esse é o tema do programa Pensa e Saúde de hoje. Para participar, você sabe, é só ligar 32090119 ou enviar e-mail para saúde.tvhorizonte.com.br. Além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode interagir conosco através do site da TV Horizonte. No site, você seleciona a página do Pensa e Saúde para saber os temas que serão debatidos, com antecedência, assistir aos programas anteriores também. E pode mandar a sua sugestão de tema para o programa. Claro, além de conhecer toda a programação da TV. Então, acesse tvhorizonte.com.br. Eu deixei no bloco anterior, a gente falou, muitos, né, vocês falaram, comentaram a reportagem que a gente assistiu sobre o Tiago, né, de 29 anos, que teve um infarto, falaram muito sobre o tabagismo e sobre a cocaína. E ele falou, na reportagem, sobre o uso de energético. Ele falou assim, isso, ele ainda colocou assim, isso é uma bomba para o coração. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o uso de energéticos. É uma bomba para o coração, doutora Marildes? É uma bomba para o organismo. Para o organismo? Não é só para o coração, não. E geralmente, quem usa isso, extrapola. As pessoas que vão atrás de energético, que vão atrás de mais energia, de excesso de... De exposição mesmo. Exatamente. Exposição à academia, né, de muito músculo, que tomam aquelas outras substâncias também para ficarem mais musculosas. Elas fazem isso muito sem controle, muitas vezes, sem noção do que elas estão usando, acreditando numa dica de... nem sempre de profissional, de saúde, de amigo que usou, que ficou forte e bem disposto. Então, isso realmente é um risco desconhecido, né, ao qual as pessoas se expõem com uma certa facilidade, principalmente no nosso país, em que há acesso a muita coisa, muita automedicação e muita... Indicação de amigo, né? Isso. Muito droga, mesmo drogas lícitas e ilícitas, né? São obtidas com facilidade. E como a doutora Consolação citou, né, esse paciente, ele chama a atenção dele falar de uso de antipertensivo, de remédio para colesterol. Então, ele estava exposto a vários fatos de risco, né? A gente não sabe se ele era sedentário, provavelmente devia ser, que é outro fator de risco muito importante para a doença cardiovascular. Então, eu acho que é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de... Outra coisa que ele falou foi com relação à cafeína até. Ele falou assim, olha, diminui muito o meu consumo de cafeína, do próprio café. Isso para quem tem hipertensão, isso é, realmente, a cafeína deve ser evitada. E quando a gente pensa em café, quantos cafezinhos seriam indicados, assim, por dia para uma pessoa que já tem um problema? Você tem? É possível mensurar? Eu não sei, nós sabemos muito pouco sobre café. É, né? Cafeína, é. O que sabe é que cafeína está em vários alimentos, Coca-Cola, está no chá, está no café, e ele dá muita palpitação, tem determinadas pessoas que não toleram cafeína. Toma Coca-Cola, ela tomar álcool, né? E o café, e começa a ter palpitação. Mas o efeito deletério, entre os fatores de risco, nem nos emergentes, a cafeína está. Menos. A cafeína, ela passa por altos e baixos, né? Quem gosta do café, defende o café, fala até que faz bem, pelo contrário. Indica, até medida protetora para o coração, dois cafezinhos, no máximo quatro por dia, né? Pequenos. Mas nós temos vários alimentos que passam por altos e baixos, né? São vilões, depois passam a ser amigos da saúde, mas isso sempre tem, dependendo dos estudos da época. Uma outra coisa que ele comentou, antes, porque você falou que doença cardíaca mata mulher às vezes até dez vezes mais do que o próprio câncer de mama. E você citaram o tabagismo. Aí eu quero associar. E a mulher que é ou foi tabagista e que também tomou ou toma anticoncepcional? Este é um binômeno proibitivo. Ou ela fuma ou ela usa anticoncepcional. As duas coisas não deveria usar. O risco de um fenômeno tromboembólico ao ano é de 30%, ou seja, é proibitivo, é quase certo. E não é só infarto, é um derrame, uma trombose, um infarto, um AVC. Então é proibitivo. Proibitivo. Outra coisa que você está falando, a gente fica conversando aqui no intervalo. A doutora Marildos comentou que às vezes nós, mulheres, ficamos muito preocupadas com o exame preventivo, o exame do câncer de mama e não damos tanta importância aos exames cardiológicos se a gente deveria dar mais. É verdade. A mulher, habitualmente, precocemente, hoje em dia até os adolescentes já estão procurando ginecologista. E ao longo da vida elas são, assim, religiosamente vão ao ginecologista anualmente. E não tem esse conceito de que o que realmente mata a mulher é doença cardiovascular. Então, é preciso fazer a prevenção ginecológica, claro, mas cardíaca também. E isso a mulher não aprendeu ainda. E aí, qual que seria uma idade ideal para fazer uma primeira consulta com o cardiologista para ver se está ok? Olha, a hipertensão, ela pode aparecer precocemente. Abaixo dos 30 anos, ela cada vez ela está aparecendo mais cedo. E ela é totalmente assintomática. Assintomática. Aí a hipertensão, ela está embutida, digamos assim, em todos os eventos cardiovasculares. Infarto, AVC, você vai procurar, a hipertensão está lá no meio. Contribuindo para a aterosclerose que vai entupir as artérias e trazendo complicações graves. Então, a hipertensão começa precocemente. E o infarto, a doença coronariana, ela se manifesta habitualmente após a menopausa. Mas aquele binômio que a doutora Consolação citou, de cigarro com estrógeno. Por quê? Porque a doença cardiovascular se manifesta após a menopausa. Porque existe uma teoria de uma proteção natural relacionada ao estrógeno. A gente ainda não tem certeza disso, não. Quando ela fuma e usa anticoncepcional, ela corta essa proteção natural. Então, ela se expõe muito precocemente. Você queria comentar alguma coisa também com relação a essa primeira consulta? Eu ia dizer, depende. Se a mulher é de alto risco. Então, quando a gente fala, as doenças cardiovasculares aconete as mulheres mais tardiamente. Se ela não for de risco. Porque se ela for uma fumante, obesa, hipertensa, sedentária, história familiar positiva, acabou essa regra. Ela é de alto risco, tanto quanto os homens. Então, ela tem que começar mais cedo. Agora, eu queria, doutor Iniel, que você falasse sobre sintomas. Porque uma coisa que me chamou atenção na reportagem foi que ele disse que o primeiro sintoma dele foi enjoo. E a gente normalmente não associa enjoo com problema cardíaco, né? Eu já tinha citado que o diagnóstico de doença aguda, coronário, infarto, ele não é simples, não é tão fácil quanto possa parecer. É complicado e é difícil, às vezes. Os sintomas clássicos. Um dos sintomas é náusea, enjoo, que vem acompanhado com... Essa transpiração que ele descreveu é muito característica. A dor, o tipo de dor, a localização da dor. Isso é a história mais clássica. Agora, existem situações absolutamente diferentes. Por exemplo, isso é conhecido de muito tempo. Os idosos e os diabéticos, eles são totalmente diferentes. Eles podem ter infarto sem nenhum sintoma. Então, o diagnóstico muitas vezes é feito tardiamente e, às vezes, feito de uma forma com complicação do infarto, já. Dias depois do episódio agudo. Por não terem sintomas na fase aguda do infarto. Que a gente pensa na angina, na dor. Exatamente. O diabético e o idoso, eles fogem disso aí. E as mulheres também, isso é clássico, eu estou numa minoria aqui, mano, mas tudo bem. Estou no meio de três aqui, mas as minorias são oprimidas aqui, mas tudo bem. Não é brincadeira. Voz em vez. Mas as mulheres, elas se apresentam, a forma de apresentação pode ser diferente do homem. Ou seja, são sintomas atípicos. O que torna difícil uma dor que não é tão característica assim e uma coisa que é descrita em livro já há muito tempo. Nós médicos não valorizamos a mulher que vai ao hospital queixando de dor no peito. Isso tem mudado porque como a frequência tem aumentado muito, estatisticamente o número de mulheres que têm a doença aguda aumentou muito nos últimos anos, isso está se tornando uma coisa menos provável. Mas ela é subvalorizada. Você não tem, ela não se leva a sério a história que ela te descreve. E na realidade, você está deixando de fazer um diagnóstico a precoce que é fundamental para o tratamento do infarto. Certo. Porque a gente pensa em dor. O coração, a primeira coisa que todo mundo pensa é dor. É a dor mesmo, a dor no coração. E que nem sempre é a primeira manifestação. Você queria comentar alguma coisa com relação a isso? É isso que o doutor Aniel citou, que aquela dor típica forte, radiando para o braço, para a mandíbula, ela é mais descrita no homem. Na mulher, a dor pode ser totalmente diferente. Pode ser, a mulher tem mais falta de ar como manifestação de insuficiência coronariana. E pode ser uma dor nas costas, uma pontada, aquela dor forte em peso, aperto, que o homem, geralmente apresenta, não. Da mulher, pode ser totalmente diferente ao tipo de dor. E ela pode ter a típica também. Mas é por isso que ele falou que muitas vezes não é valorizado. Que chega com uma dor diferente da habitual, da chamada típica, né? Forte, radiando para o braço. E a mulher pode ter uma manifestação diferente. Tá certo. Acho que o meu tempo esgotou agora, que esgotou. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco, que nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa. E se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Liga para a gente, 32090119, ou envie e-mail para saúde.tvhorizonte.com.br. Nosso intervalo é rapidinho, então fique por aí. Voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto